E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série ETERNAL. Fala KaliGamer. Olá pessoas. Nem sei onde tá KaliGamer. É isso aí galera, estamos aqui com o nosso Prime Rex. Acabamos de chegar em casa do nosso último vídeo, da nossa doma insana. O negócio difícil hein, foi sinistro de domar ele. Ele tá aqui com o nosso, deixa eu ver os status dele, bichão doido, deixa eu ver. Olha lá, ainda tá com o topo ainda subindo, olha, de tanto tiro que o bichinho levou. Não, esse aqui foi do bicho que mordeu ele lá né, do tubarão. Eu ia desmaiar com duas mordidinhas, velho. Ele tem 10 milhões de vida, sem upar nada, não upei nada, mas ele tem leve pra upar. Quando ele leva 659, ele tem ali, tá dizendo que é 1059 de mili, mas deixa eu ver aqui no coisa, porque às vezes tá errado. É 1159, tá vendo? Sem de speed, normal, o topo dele é 7500, 7 milhões e 500 quer dizer. Olha lá, 7 milhões, que rapidamente ele é desmaiado por outros dinos que dão topo aqui no nosso servidor. É complicado isso daí. Nós vamos fazer pra ele, pra gente andar nele nesse vídeo, uma tech hex, né, saddle. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever hex que é melhor. Não, tinha hex não, velho. Ó, fazer essa daqui primeiro, a normal, né. Dá pra fazer, ele vai bater o material aqui. E agora faz a melhorada, que é essa daqui. É uma tech, é uma hex hex saddle com um elemento. Pra poder ela virar bichona. 300 de defesa. Deixa eu ver pra gente, o que que precisa pra gente aprimorar lá. Deixa eu ver primeiro se dá nele, né. Se vai caber. Se às vezes não pode, né. Porque o bicho do mod, deixa eu ver. Não pode, tá vendo? Hum, sacanagem. Só dá no vanilla, mano. Ixi. Não pode, tem que fazer uma cela de alfa pra ele. Deixa guardado então. A gente usa um outro hex, galera. Uma pena. Vou deixar aqui dentro. Não, vou guardar no meu baúzão, mostra. Aqui, ó. Nosso... Mais storage. Beleza. Deixa eu ver aqui agora o que a gente precisa pra fazer uma cela dessas. Rex. Alfa Rex. Cadê? Alfa Indominus Rex. Não. Alfa Rex Saddle. Já pode fazer. Fazemos aqui. Vai só... Um Dino Hearth. Só tinha um mesmo. Nossa. Não ainda dá pra fazer. Fibra, raid e tal. Esse... Esse hex que a gente pegou, galera. Vai ajudar muito a gente a farmar esse tipo de coisa aqui, ó. Dino Hearth. Não usou, amor. Ou já tinha... Não? Não. Não consumiu, parece. Ou já tinha dois, não sei. Deixa eu ver outra cela aqui, peraí. Vou fazer outra cela aqui de outro bicho que eu vou pegar futuramente. Espino. Beleza. Espino Alfa. Vou pegar um Espino Alfa com certeza nessa série, então vamos deixar pronta. Ah, consumiu sim. Acho que tinha dois. Vou guardar a cela do meu tapejaro aqui. A cela antiga dele. Nossa, o tapejaro foi muito guerreiro. Ajudou muita gente. A Kali ficou só travando o bichão. Ajudou muito. E também a gente deu os primeiros times em cima dele. Porém, né, a gente quase desmaiou ele e quase morremos. Se você não viu o vídeo falando nisso, lá da Doma, é um vídeo anterior a esse aqui. Às vezes o YouTube não avisa e tal. É só você procurar no canal os vídeos da série que tá tudo aí. Fazer também uma playlist maneira. Vou botar lá na entrada do canal pra vocês verem. Olha o dano do bichão, deixa eu ver. 43 mil de cara. Olha aí. Encanto no seu tapejaro upado no máximo da mil, coitado. Esse aqui tá bichão doido. Já tem 60 leves pra upar. Não vou botar piso, porque o piso dele já é um exagero. Talvez speed? Não, ele tá bom. Não, ele só vai ficar muito ruim. É, vamos descer por aqui. Ele está sendo por aqui, bem maneirinho, de boinha, pra não tomar muito dano de queda. Ele tá com o topo subindo ainda, velho. Ah, eu tenho que fazer as poções. Pera aí. Eu vou só levar ele até aqui embaixo, eu vou pular mesmo aqui. E eu vou dar um... Eu pulo aqui, ó. Deixa ele cair lá embaixo. Eu já vou voar aqui, pular pra cima da nossa base. Pra gente fazer as nossas poções de vida e poison eraser. Porque se a gente pegar um bicho de poison, derruba a gente. E também se a gente perder muita vida pro outro dino aí, a gente vai só e... Só crafta, né? Só dá pra ele a parada. Só crafta aqui agora. Calma aí. E eu vou assaltar a casa do castor. Ele já mateu os castor. Só assassina. Tá. Vou pegar tudo. Nossa, tem. Aqui tem mais? Só aqui mesmo, então. Tem. E tem aqui dentro da água também, ó. Pra do jacarezão. Aham. Beleza. Vem aqui, ó. Deixa eu ver, não tô vendo. Deixa eu subir. Eu tô vendo aqui, ó. Tem dois aqui grudadinho. Vou pegar. Nossa, subi na casa. Essa armadura é doida. A gente bota pra cima, ela sai escalando tudo, galera. Olha o que eu acho que eu tô vindo. Doida aqui atrás de mim. Ah, tá vendo. Espetaria de poison, eu acho. Um poisonzinho. Tem um verdinho fraco. Ó, tem um... Um... Caprosuchus de coisa aqui. Uhum. Alpha. Vou matar ele já, com o Rex. Pegou tudo, hein? Uhum. Beleza. Tem mais um ali. Vou lá. Ah, tem um aqui dentro das coisas, né? Aqui também, ó. Do lado direito. A galera tá falando, vai matar os bichos lá com o Rex, insano. Isso aqui. Não, mas... Calma aí, galera. Isso aqui é... E a gente pegando agora, quando a gente voltar, já vai ter mais, então... Pegou aqui, amor? Vou pegar. Olha como ele tá bom de andar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha o castorzinho que nem o seu aqui. Ih. O eternal? É mesmo, deixa eu matar. Ó, o castor aguenta, hein? Você é doido? Sim, ele tem muita vida. Eu lembro. Mas, porém, a vida dele vai descendo. Vai descendo quanto tempo, galera? 500 mil de vida ele tem, eu acho. Ou mais. Nossa, vai aí. Qualquer dino do mod tem um desafiozinho, tá vendo, galera? Maneirinho. Não é só chegar, dar uma bocada e matar o mapa inteiro. Vai ser bacana. Até o castorzinho. Até o castorzinho. Gente, o nosso bicho é fortão, mas mesmo assim... E a gente mata os bichos com muita vida rapidamente. Oxi! O sapo tá me batendo. Me deu o topão? Não, um pouquinho. Sai daqui, sapão. Oxi. Sei que ele tava de boa. Vou usar um... Vou botar as poções pra dentro dele aqui. Aqui no começo aqui pra poder ficar mais fácil de dar... O que que é isso, véi? Tá filtrando por peso aqui. Ok. Meu Deus, deixa eu... Deixa eu coisar, véi. Sai, filtro. Não sai mais. Um sorte. Ah, sim. Beleza. Vamos dar um poison razor. Vamos botar melee nele aqui. Ele tem 10 milhões de vida, né? Vou botar um pouco de melee nele aqui. Deixa eu ver. 1 milhão e 800 mil. Ok. Vamos andar agora, vamos... Tem aqui um alpha? Não, um elemental. Quanto de vida tem? Bem pouquinho, né? Queria ver quanto que a gente vai demorar matar. 108 mil. Vamos dar um fogo. Vamos ver a vida descer? Com fogo? Olha lá, um fogo que dá 16 mil, né? Tá dizendo ali. Deixa eu ver de novo. Olha lá, já tá 150. Um fogo. Vai consumindo o cara bonito, ó. Outro fogo. Fogo tá dizendo que dá 16 mil. Cadê o Vulturek? Morreu. Tá vendo? Ele tinha 100 mil de vida. Eu dei dois fogos. Entendeu? Ele vai... O fogo é muito foda. O fogo vai queimando. A vida vai embora, bonito. Esse aqui é fracão, não é de... É meio que vanilão. Tá dando 68 mil de dano na mordida já. E esse dragão vacila aqui? Deixa eu pegar ele na curva. Errei. Errou! É um vacilo. Errou de novo. Meu Deus, dá muito olhar, velho. É, agora já era. Falou. Ah, pensei que ele ia dar outro olhar, falando... É ruim. Tá louco, velho. Assim também é sacanagem. Olha como ele anda rápido, velho. Gostei. Muito rápido. Ele é bom, hein. Muito bom de usar, galera. Muito bom de andar mesmo. É um Rex, muito bom. Tem bicho que eu falo que é ruim mesmo. Quando é ruim, eu falo que é ruim. Tem que tomar cuidado pra não perder. Ele pula, dá uns pulinhos bacana. Ah, se morrer, vai ser uma perda bonita. Vamos indo pro lado do biome insano, pra gente matar uns alfa. Quero achar... Ó, tem um alfa aqui já. Quanto de vida tem esse cara? Tem um milhão. Um milhão. Beleza, deixa eu ficar vendo aqui a vida dele. Deixa eu dar um fogo. Pegou não? Ó. A vida dele tá... Ó, tá descendo. Nossa! Deixa eu ver. Cadê? Morreu? Não? É embaixo de você. Poxa, peraí. Não, não ataca não. Tá me mordendo, vacilo. Tá atrás de você. Ih, rapaz, olha aí. A fraqueza do meu bicho. Ai, desbugou. Ficou travado os dois, né? Ó, uma medida e um fogo. Beleza, quero ver a vida dele descer. Ó, já tá na merda já. Ele fica embaixo de mim. Morreu. Pô, um milhão de vidas assim? Fácil, tá ligado? Olha isso, galera. Meu Deus. Vocês veem 60 mil, 16 mil. Mas o dano é incrível. É ao longo do tempo, entendeu? Por isso que faz efeito. Eu nunca queria dar um milhão de dano rapidamente desse jeito com aqueles daninhos que tá aparecendo ali, entendeu? Só 60 mil, só... O que é 60 mil perto de um milhão, galera? Entendeu? É muito pouco, véi. Só que o bichão dá dano de todo jeito. Dá dano de sangramento, dá dano da porta toda. Deixa eu botar... Tirar o topo aqui. O bicho tá chato de um topo, hein? E dá pra poupar topo nele. Deixa eu dar um clique pra ver se... Opa. É, não fez nada. Talvez mude... Atualize depois, né? Não sei. Porque a gente, o bando topou, a gente é mais difícil de ser desmaiado. Vou botar mais milhão. Mais, é bom. Depois eu vou botar mais vida. 2 mil... 2 mil de mili. 2 mil por cento. Deixa eu ver. 80 mil. 80 mil é bacana, hein? Pois não, entendeu? Ó, mascar pro susto aqui, ó. Dois, uma vez. Esse bichão é todo doido, ele fica embaixo das minhas pernas aqui. Dois não, é três. Três? Isso aqui dá muito leve, então. Vou matar. 5 mil de dano. Toma. Já tamo insano, hein, galera. Nosso primeiro bichão de dano bonito. Tirei o HUD aqui porque é muito dano, esparecendo. Vamos dar mais fogo, porque o fogo é a coisa mais forte que a gente tem. Pode parecer que dá menos dano, mas... Vamos ver o loot agora. Olha, 6580. Tem bicho em volta de mim? Não tem, né? Tem um cabra susto aqui pra frente. Ah, mas deve estar longe. Botar no passivo? Tá vindo outro aí do lado. Opa, deixa eu botar. Onde? Mas você acha que é banilo aí, ó. Do lado da árvore. Ah, esse aqui tá de boa. Esse aqui eu vou dar um tiro nele, certo? Ah, morreu. Cadê o meu loot? Não tem loot, galera? Não tem loot, eu acho. Deixa eu ver aqui nele. Ele pegou uma cela. Oh, ele pegou, acho que uma cela é de gigano. 122 de defesa. Legal. É sim. Aí você que tá dando choque aí. É, no outro cabelo sujinho. Fogo nele. Toma. Não pegou, eu acho. Agora pegou. Esse é mais fraco. Vai dar 2 mil de dano. Morreu. Ficou bolsinha no chão? Não ficou. Morreu não, amor. Morreu? Não vi ele morrendo. Apareceu o nome ali assim? Vamos vindo pra cá, porque aqui tem aquela cobra gigante do deserto. Vamos tentar matar ela. Nossa, aqui é iluminado. Aqui é bonito, né? E ali é o montoeiro de dragão insano. Não vai nem olhar pra lá que larga. Aqui, aproveitando aqui, a gente vai matar mantis alfa. Pegar polímero orgânico, né? A gente tá precisando de muito polímero. Nossa. Precisando de muito polímero. Será que o tubarão consegue usar a cela? Que nem o tapejaro usou? Acho que consegue, né? Não sei. Usar sim, mas eu acho que fazer funcionar. Não, mas o Rex nem deu pra equipar, entende? É, porque esse Rex não dá não. Porque o tubarão é maior do que o tubarão normal. Esse Rex é maior do que o Rex normal. Eu vou testar. Vamos fazer pra testar. Fogo nele. Sabe por que, amor? Deixa eu te falar. Dino Blood. Agora a gente tá farmando, amor. Deixa eu te falar. O Rex Prime é maior do que os elementais. Não sei o que eu vou ver. É, mas vamos testar. Vamos fazer pra testar. Não custa nada. Agora, eu acho que funciona nos seus elementais. Tubarão sim, porque os seus são elementais, né? Não são alfa nem nada. É, acho que sim. Funciona sim. Cheatinho pra caramba. Vamos farmando. Beleza. Ô, louco, bicho. Cadê a cobra gigante? Tava aqui naquele dia. Se tu viu um pozinho vermelho no chão, tipo o do meu Rex assim, é ele. Essa cobra aí, eu acho que eu não vou enfrentar ela não. Essa cobra é muito topozuda. Olha lá, tá vindo, tá vindo. Deixa eu me preparar aqui. Vida cheia? Tá vindo atrás de mim agora. Bolada, vai subir aqui agora. Olha o tamanho do bicho, galera. Olha o tamanho dessa coisa que vai subir aqui. Se liga, já vou dar uma mordida já. Deixa eu ver o dano que eu vou levar. Você tá morrendo. Falou. Nossa. 155 mil de dano, galera. Morreu. Já matei. Falei pra tu que eu matava? Pegou alguma coisa. Tô formando um milhão de caratinhas aqui, véi. Ô, meu, peguei um negócio aqui. Craboide parasita. Craboide parasita. Também peguei. Legal, hein. Deixa eu pegar esse loot aqui no chão. Dá tu cascobra aí, vê aí. As cascobra tá vindo. É muito topou a cobra. E estraga isso daqui. Eu não sei pra que serve, não. Ah, tem um bagulho pra domar mantis aqui. Legal. No zero. Essa cobra aqui, véi. Deixa eu ver se ela vai desmaiar, meu rex. Quanto de vida ela tem? Eu não consigo ver, né? Essa cobra aqui, galera. Ah, ela tem um milhão de vida. Ih, rapaz. Acho que não dá pra matar isso aqui, não, véi. Quer tentar pra ver se a gente vai desmaiar? Como? Não sei. Sabe, não? Será que ela dá dano? Só desce a topar pra você matar ela. Ela dá topou. Mas ela vai me desmaiar. Então não vai, não. Vai tentar, vai tentar. Vamos ver a merda que vai dar. Qualquer coisa eu tento desmaiar, mas... É, coisa é meu bicho. Vou no fogo aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho do topou que ela dá. Já me deu? Comi, comi. Trava ela, trava ela pra mim, então. Trava ela. Travou? Não travou, né? Não tá dando efeito nela, não. Ela tá eletrocutada, mas ela não para. Deixa eu ir por trás aqui. Travou? O que aconteceu com ela? Sei. Eu desmaiei ela, eu acho. O meu bicho já topou também, eu sei. Os primes não topou. Mas é porque ela tinha... 10 mil topou, sei lá. Ah, ainda bem, né? Legal. Dá pra me mandar. Dá pra domar ela, né? Ela é bonitinha. Eu peguei uma timing potion. Que legal, amor. Ela dropou uma timing potion, galera. Uma parada pra domar bicho rápido. Tira toda a fome pra domar na hora. Cadê a timing potion que eu não tô vendo? É essa aqui? Não, ru de XP. Opa, vamos dar XP. Ela veio pra mim, timing potion. Ah, veio pra mim também, no inventário. O like. Gostei. Small XP pot. Vamos tomar todo o bagulho de XP aqui, galera. Temos 5 de 9 hearts. Ô, louco. Uma luva que defende... Ah, mas eu não quero acessar mais não. Agora eu sou bichão. Do tech. Mas tá mais vida. Humor, eu... Ah, não. Ah, é, eu tava vendo o site lá do Eternal. E não tava falando nada dos alfas, a evolução dos alfas. Mas tem, só você olhar dentro do inventário que tem tudo lá, bonitinho ali, a evolução. Né? Eles iam colocando o site. Sabe o que eu quero aqui? Eu vou dar uma mordida naquela cobra ali por trás. Por trás. E... Quero que ela desmaie de novo. E sai fora. Desmaio ou não? Vamo aí. O que é que eu vou fazer aqui, olha só. Ah, eu que desmaiei ela. Ah, então foi você que desmaiou naquela hora. Ah, então beleza. Olha aí, cara da dona. Vamos matar? Pra pegar mais tempo. Ela tem um milhão de vida, hein, galera. Se liga na velocidade que ela morre. Morreu. É, nível 40 só. Pra quem não tá entendendo o dano, galera, eu vou tentar explicar melhor ainda esse dano aqui. Porque um milhão de vida não pode morrer com um dano de 19 mil que tá dando no fogo, né? Daí o cara deve tá achando, pô, como é que esse Rex de 19 mil... 80 mil de dano mata os bichos de um milhão de vidas tão rápido. Cara, tem aquele cobrão aqui de novo, não, velho? Eu vou testar nele. Eu vou explicar nele. Eu preciso de um bicho que tenha muita vida pra poder explicar. Eu preciso de um bicho que tenha muita vida e... Como? Tem... Oh, tem um gigano aqui. Ah, mas acho que gigano normal não... Gigano normal não dá, não. Ah, tem um Mantis... Ah, tem esse Rock. Ah, mas esse Rock aqui não pega fogo. Vê se ele vai vir. Ah, esse Mantis tem 700 mil de vida. Né? Oh, vou dar um fogo nele. Deixa eu ver se eu consigo ver a vida descendo. Pegou ou não pegou? Não pegou. Agora, agora pegou. Tá vendo a vida descendo, galera? Eu parei de dar fogo e a vida continua descendo, ó. Cuidado com Kentrossaura aí, hein? Tá, Kentrossaura? Tá embaixo de você, Alphine. Sério? Tá aqui? Opa! Por que você não me avisou logo, amor? Esse aqui é o bicho mais foda do jogo, galera. Eu tô falando pra você aí, ó. Tá indo atrás de você. Ele tá me tocando fogo. E morreu. Morreu, morreu. Ele morreu pegando fogo, né? Nossa, olha só a minha vida. O único bicho daqui que conseguiu tirar... Cadê? Quase 5 milhões da minha vida, galera. Foi o Kentrossaura. Por quê? O Kentrossaura dá retorno, dá reflect. E quando a gente morde ele, a gente fica pegando fogo ainda. Mesmo o dano que eu dou, ele também faz isso. Ele é um tipo... Igual a mim, entendeu? Deixa eu tentar pegar esse loot aqui sem morrer. O golinho tá bem me olhando ali, velho. Não, não. Tamo farmando... É a primeira vez que a gente sabe farmar, hein, galera. Primeira vez. Olha quanto item bom. Ô, louco, bicho. Cheio de poção de vida e tudo mais. Agora vai começar a riqueza, hein, galera. Depois também eu vou fazer o grinder. Que a gente vai detonar todos esses itens aqui que a gente não quer. Pra transformar em metal, em couro e tudo mais. Ah, esse ânculo aguenta uma porrada. O que que ele deve ser? Ó, tem uns bicho que eu nem conheço, velho. Acho que é alfa também. É alfa. Eternal, ânculo. 700 mil de vida. Olha lá como é que vai, ó. Vai morrer sem fazer nada, ó. 100 mil, 120, 116, 90, 80. Eu não tô fazendo mais nada. Só tô vendo a vida. É que não fica aparecendo daninha. Não, ela vai morrer sozinha, ó. Tá pegando fogo, ó. Vamos ver. Ó, morreu. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É o dano ao longo do tempo, entende? Isso é o dano mais forte do jogo. E não tem defesa pra esse dano aqui, galera. É que nem quando esse bicho... Se um rex desse atira na gente, vai aparecer um negocinho. Sim, sim. É isso mesmo. Foi isso que aconteceu comigo quando eu domei ele. Espera aqui. O negócio cara me deixa lento, não. Tem um tapejado de paz aqui. E ele ataca, né, esse tapejado. Não ataca mais. Toma. Sai fora. Vai vir atrás de mim. Ih, tem outro me atacando. Tô subindo. Tá vindo atrás? Ai, tá vindo atrás de mim. Cuidado, se ele te morder, tu cair, hein. Corre muito. Corre muito. Corre muito. Mordeu eu. Sai, sai. Tem dois, velho. Mata-se logo. Meu topo não tá subindo tão rápido assim. Eu tenho muito. Nossa, que lindo esse tapejado aqui, irmão. Branco com verde. Deixa eu tomar uma parada aqui, porque meu topo tá subindo doidado, galera. Um milhão de topo rapidinho. Esses bichos de pós são muito cabulosos, velho. Eu tenho mais medo dos pós uns do que os outros. Mais medo de pós do que alfa. Tem mais medo do elétrico. Que isso? Brude moda, né? E esse... Ó, cuidado com quem trouxe ela aí na frente também. Tá, beleza. Ó, esse tatu aqui, ele é eternal. Tem muita vida. Olha, amor. Mais um de elétrico aqui, ó. Ih, ó, Brude moda, amor. Eu já, eu acho que eu tenho barulho dela. Isso aí não dá pra tentar fazer nada com ela, porque ela tem o dobro da minha vida, praticamente. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho medo desse bicho. É o barulho dela. Tá de longe. Nossa, meu coração. Vamos matar o quão trouxado. Deixa eu ver quantos retornos eu tomo. Quanto? Tá embaixo do número ali, ó. E eu tô pegando fogo, ó. Que bichinho foda. Mano, não bate nele, não. Não bate nele, não, velho. Ele é muito complicado. Eu vou dar só um fogo. Não posso ficar mordendo. Vou dar um fogo e vou deixar ele aí. Porque se eu der fogo, eu não encostei nele. Então eu não tomo fogo também. Entende? O Rodeman, ele fica soltando fogo em mim. Ele é foda, velho. Esse bichinho aqui, galera. Esse bichinho aqui é foda. Ó. Esse bichinho pequenininho aí, ó. Ele é foda pra caramba. É a única palavra que eu posso descrever ele. Foda. Olha ele vindo, olha ele vindo. Olha o tamanho do Rex correndo do bichinho pequenininho, ó. Isso aqui é medo. Não tem nem como eu desviar, porque eu tive pra frente pra poder coisar. Ele vai morrer, ele vai morrer. Eu tô queimando aí. Vou dar mais um mordinho só pra... Já que eu tô queimando mesmo. Olha a minha vida descendo lá. Morreu, morreu. Ele é o bichão que me tira a vida, ó. Já tirei 3 milhões da minha vida. Quero bicho mais nenhum. Ah, mas ele é lento pra caramba pra andar nele. E se tu tiver com... Dá pra andar nele? Dá pra andar. E se eu tiver com um bicho pequeno, ele te tira... Ele tira tu... Ele pega teu bicho de você, te deixa no chão e fica com o bicho no rabo. Matando o bicho. Sem tu poder fazer nada. Tu fica só olhando teu bicho morrer. Se for o bicho tipo o Cybertru. Entendeu? É, lobo. A não ser que você consiga desmaiar ele enquanto ele tá morto. É, mas ele é um alfa, então. Quanto de topo ele tem? A gente não consegue desmaiar rápido assim, né? Esse aqui é outro tatu eternal? Vou matar. Daqui a pouco a gente chega o level máximo do Dawson Rex. Será que eu não consegui? Morreu. Esse aqui tava fraco. Beleza. Tamo cheio de loot já, hein? Olha o bicho. Aí sim. Gostei. Tamo pra essa da mão aqui. Tadinho. Tamo farmando... Meu problema com o raid acabou, galera. Agora tem muito raid. Ó, tem um... Um tapejara brilhante aqui. Será que é alfa ou é de fogo? Aqui tá bem saturadão. Acho que é alfa, amor. Aqui, ó. Tá muito calor aqui o lugar. Sua vida, como é que tá? Tá de boa. Eu vou tomar uma poção logo aqui. Olha aqui, ó. É de fogo. Deixa eu ver. Correu. É normal, amor. Caiu. Eu acho que ele é internal, porque ele não... Se fosse normal, não aguentaria um hit dessa arma. É fire, fire tapejara. Level 80. Vou matar ele. Tem outro de choque aqui. Que nível é esse daqui, amor? De choque? Que nível é esse de choque? Ele ataca a gente, tá? Ele é level... 340. Interessante. Quer pegar? Quer pegar? Vai ter outro, melhor? Uma goja do meu. De choque nele, vai. Pode travar ele no chão. Isso. Desmaiou. Peraí, deixa eu pegar a Prime. Tem alguém me batendo? Não. Tá chutando a musiquinha. É porque eu derrambei ele. Eita. Não, pode ficar sossegada. Botei o coisa dentro. Eu vou jogar um... Ah, eu dou mal já. Eu vou jogar o Tempote nele. Aperta já, Temp. Tira o... Tira o... Para, para. Beleza. Temos um Tapejara melhorado, hein? Nós vamos para ele também, para ficar igual o nosso. É casal? Não sei, deixa eu ver. Aí sim, galera. Temos um casal de Tapejara. Tapejara elétrico. O louco. Vou levar lá para casa, né? Opa. Vou sair daqui, que tem... Tem uma bichinha que desmonta. A galinha maluca. Daí é brava. Deve fazer uma galinha maluca gigante, né? Outro Cantrossoro. Deixa eu ver o resultado desse Cantrossoro aqui. Com 2 milhões de vidas, tá vendo, galera? Com 5 milhões de topo. Vamos tentar matar esse Cantrossoro aqui. Esse aqui é um desafio, esse bichinho. Não preciso mais... Eu não consigo ir para frente sem tomar dano. Olha, o Rex não faz curva tão curta. Isso que é bravo, velho. Eu preciso queimar ele de vez em quando só para matar ele. Não preciso ficar batendo ele o tempo todo. Se ele dando raio assim ele me pega? Acho que não pega, não. Se ele parar de queimar eu jogo fogo de novo. Deixa eu renovar. Vai para trás, vai para trás. Aí, beleza. Olha como é que eu mato. Que é um Trossoro de boa? No fogo dá para matar. Olha, ele está queimando. A vida dele está consumindo. Daqui a pouco a gente cai na... Na... Naquela... Ah, no Nyakona. Matei. Nyakona? Não, daqui a pouco a gente cai nela. Aqui. Peguei mais de nohurt. Clorval melhorado. Um monte de item. Tudo item para a gente derreter e pegar o materialzinho. Vamos indo para casa aqui? Nosso vídeo já está com 22 minutos. Passei do tempo. Bem mais de 20 minutos, porque ainda tem o começo do vídeo lá. Mas é isso aí, galera. Nesse foi o vídeo da gente upando o nosso Rex. Nosso Prime Rex aqui. Insano. Até quase o level máximo. Não está o level máximo, não. Mas eu estou com muito level. Daqui a pouco chega o level máximo. Já estou 277. Olha o level dessa mulher, velho. Você é louca. Eu tenho 5 mil de peso? Ah, é por causa da armadura. Legal. Eu vou resetar meus pontos depois, galera. Para poder ajeitar isso aqui. Nossa, olha quanto cara... Ele tunou meus pontos, irmão. 25 mil de crafting skill? Meu Deus. Que loucura, galera. Doideira. Vou botar mais... Melhor set do mundo. Eu vou botar mais um... Eu não sei nem o que eu boto. Eu não vou distribuir agora, não. Preciso de alguma coisa depois. Aí eu não vou ter ponto para botar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa série insana. Essa série está muito maneira. Esse foi o primeiro bichão que possibilitou a gente sair farmando tudo que tem pelo mapa. É isso aí. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.